Olá gente, estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, editado pelo Hamed e hoje introduzindo o capítulo 18 que fala sobre as mágoas. Vamos aí, Nietzsche? Alguém nos desprezou profundamente, lançou sobre a nossa alma o punhal da ironia, julgou-nos impiedosamente afirmando que o fracasso era destino fatal em nossa vida, olhou-nos com desdém e com leve sorriso sarcástico deu-nos as costas como se não tivéssemos nenhuma importância. Nesse momento nosso peito se inflamou pela dor do descaso, o coração ardeu envolvido numa estranha aura de desamparo. Olha que interessante, né? Então, a Hamed vem citando ali os momentos em que a nossa alma se magoa profundamente, né? Seja porque o outro não nos reconheceu, não nos viu, seja porque o outro nos abandonou, usou de sarcasmo ou de ironia, né? E isso de algum modo vai entranhando dentro de nós e fica como essa má água, né? Porque se a gente for ver ali, má água não é senão essa água parada, estagnada, que não tem acesso à água corrente, então fica ali meio apodrecida, né? Ou seja, aquela água parada que por ficar estancada ali, ao invés de desedentar, né? Ao invés de matar a sede, vai contaminando os lugares onde está ali por estar parada, né? A mágoa pode surgir por muitos motivos. Entre eles, por rompimento afetivo, maledicência sobre a vida sexual de alguém, preconceito determinado por idade e trabalho, ingratidão dos filhos, abandono de amizades queridas, traição amorosa, discriminação social, exclusão motivada por raça, cor e credo religioso. Eu acho que ele já vem dando ali uma série de acontecimentos que, na verdade, nos trazem isso, nos causam isso, para que a gente também pense se a gente não faz de algum modo isso com os outros, né? Então, é natural que quando de um rompimento afetivo, que quando do abandono de alguma amizade mais querida, de alguma traição, não é? A nossa alma se sinta, então, fragilizada. Então, vem essa dor mesmo, né? De ter sido ferido, de ter sido magoado. E é interessante porque, ao longo do capítulo, ele vem falar que quem realmente nos magoa é quem a gente muito ama, né? Porque, às vezes, o mesmo ato, o mesmo acontecimento, se for por alguém muito próximo, tem uma relevância. Mas, se for por alguém distante ou que muito pouco convive conosco, às vezes, já tem um peso muito menor, né? Então, em geral, nós temos mesmo essa mágoa maior quando a gente ama mais, quando está mais ele envolvido, né? Quando tem laços mais profundos. Então, é quando alguém realmente consegue nos magoar. Em geral, quem não tem muita importância na nossa vida ou que a gente convive pouco, não tem esse peso tão grande, né? Aliás, ninguém consegue viver sem nunca se magoar com alguém ou com certas ocorrências. Ou seja, vem desse processo de mago como algo natural, né? É normal que as pessoas, então, se magoem com algo ou com alguém em determinado momento da vida, tá? Tudo certo também. Na realidade, a mágoa é uma das muitas emoções humanas. Só não se emocionam os corpos inanimados, visto que as emoções das criaturas vivas revelam a importância que elas dão a si mesmas, aos outros e aos acontecimentos. Então, olha que bonito, né? Também, assim, de falar que a gente se sente ferido porque a gente sabe que a gente tem valor, né? Então, é o que ele fala ali. Revelam a importância que dão a si mesmas, aos outros e aos acontecimentos. Então, mágoa também não deixa de ser a gente se ferir porque entendeu que o nosso valor foi ali deturpado, foi ali não reconhecido, né? Então, nesse primeiro momento, é normal no estágio evolutivo que a gente está sentir mágoa. E ele vem falando, é uma emoção comum, né? E quanto mais relevância a gente dá para as pessoas, para os acontecimentos e para as situações, mais mágoa a gente vai ter também. Se nada nos importasse, nunca teríamos mágoa. Mas isso é impossível. A importância que damos a tudo que existe, mede o grau de sentimento que possuímos por algo ou por alguém. Foi o que a gente comentou ali atrás, né? Em geral, a gente fica mais magoado, mais ferido, seja com palavras ou seja com atos de pessoas que convivem muito próximo conosco, né? Em geral, ali, nosso parceiro afetivo, a nossa família, nosso círculo de trabalho, ali, com quem a gente convive diariamente, né? Com os nossos amigos mais próximos e não com qualquer pessoa, né? Em geral, isso não acontece. Então, para ver também, para que a gente possa mensurar o grau de importância e de profundidade que tem as relações com as quais a gente se fere, né? Não é qualquer relação. Então, aconselhar uma pessoa ofendida é imediatamente esquecer. Não se magoando com ofensa seria o mesmo que pedir-lhe que agisse como se a agressão nunca tivesse acontecido. Então, às vezes é normal que, às vezes, a gente tentando consolar alguém, né? Um amigo mais próximo, um familiar, falar, não, não fica magoado, não, esquece isso. Isso logo depois da ofensa. Mas eu pensar assim, a pessoa, ok, ela vai se sentir ferida e está tudo bem ela expressar essa emoção, né? Aconselhar uma pessoa ofendida é imediatamente esquecer, não se magoando, seria o mesmo que pedir para que ela entendesse que a agressão nunca aconteceu. E a gente ainda não está nesse estágio evolutivo de que a gente não se sente agredido, ou magoado, ou ferido, né? Mas tudo é a forma como a gente vai lidar, como ele vai dizer ali embaixo, né? Ou seja, está tudo certo a gente sentir essa emoção, né? Ou seja, o caminho não é repressão, não é a gente fingir que nada aconteceu, não é ir para um escapismo de achar que nada aconteceu, mas é não permitir também que essa má água fique na nossa vida ali, né? É remexer, é olhar para a situação, não é esconder, não é fingir que não existiu, mas olhar para aquilo, mas curar. Ter esse também, esse sentimento mais profundo, né? E mais ativo de falar, não, olha, me sentir magoado, me sentir ferido, mas aqui eu tenho que me curar, e é por mim, né? Claro que vai ajudar o outro ali, a nossa convivência também, mas é por mim também. Porque aquilo que a gente fala é quando a gente não se cura das coisas, a gente acaba ferindo as pessoas, né? Pode ser uma ideia equivocada de nunca se magoar e sempre esquecer, pois a não aceitação de uma emoção real resulta no seu deslocamento para as coisas fora do mundo interior. O fato desagradável fica focalizado no exterior e a verdadeira causa da emoção permanece no escuro. Essa postura comportamental recebe o nome de ocultação dos sentimentos ou repressão. Então é muito comum, às vezes, você estar com uma tentativa de defesa mesmo, de a gente suportar a situação, é fingir que ela não aconteceu. Ou colocar ali ela escura, né? E o ideal não seria isso, seria iluminar, ver a situação, ver que aquilo realmente te atingiu, de algum modo te magoou, te feriu. Mas a partir de ver isso, né? Ou seja, não é a repressão, não é a ocultação dessa emoção, mas também não é tão pouco, né? Ficar revivendo isso o tempo todo ou deixar que isso crie raízes muito profundas, sabe? É aquilo que diz também sobre a tristeza. Quando a tristeza vier, tá tudo bem, né? Tá tudo bem ter momentos tristes, mas permitir que ela faça pouso na nossa vida, aí não. É uma emoção passageira e como uma emoção passageira tem que passar, né? Porque a nossa alma precisa sentir um pouquinho daquela emoção, sem explodir com o outro, mas também sem fingir que nada aconteceu, como sendo jogando de baixo para o tapete ou colocando num quarto escuro para fingir que nada está acontecendo e que também não é real. É a gente se responsabilizar, olha, estou vendo, está acontecendo, mas ao mesmo tempo agora, eu com esse, né, vamos dizer assim, quase como um lixo que eu tenho aqui, eu preciso tirar de dentro de mim, sobre pena descontaminar coisas bonitas que eu tenho dentro de mim ou contaminar outras pessoas ou a outra pessoa que nos feriu também e ir lá lastrando isso, né? Porque o mal também tem isso, assim, quando a gente guarda realmente esse lixinho, ele vai contaminando tudo, né? Todas as relações enraizando também. Conseguiremos trabalhar melhor as nossas mágoas, não as reprimindo e nem as intensificando, ou seja, não é ficar pensando nisso o tempo todo, focado nisso, mas também não é reprimindo, não é fingindo que não está acontecendo. E sim, desprendendo-nos, desligando-nos, ou melhor, colocando-nos a certa distância mental e emocional dos fatos e das pessoas que nele se envolveram. Hamed, ele traz em vários capítulos isso dessa distância emocional, sabe? Quando a gente está muito envolvido no conflito, muito envolvido ali naquela situação, é como diz um ditado, assim, que tudo que a gente foca cresce. Então, às vezes, é uma mágoa pequenina, um desgosto pequeno, ou uma ferida bem pequenininha, mas se a gente alimenta isso, intensifica isso, pensa nisso todos os dias, aquilo vai realmente se alastrando, né? Ou seja, o que ele propõe? Não é repressão, não é fingir que não aconteceu, não é intensificação disso, ou seja, ficar focando nisso, que vai dar um tamanho desmedido, né? É o famoso fazer tempestade em um copo d'água, mas é, ao mesmo tempo, olhar com verdade para isso, mas tomar uma distância emocional, né? E é interessante porque muitas das coisas, inclusive dos problemas que a gente tem, e que a gente percebe que não tem ali uma solução imediata, é quando a gente deixa de pensar sobre isso, que, de repente, a gente recebe um auxílio espiritual, né? Que, por meio da prece, a gente consegue se distanciar um pouco e ver as coisas, às vezes, sobre outra ótica, né? Porque, muitas vezes, os nossos olhos também, ou o nosso próprio ouvido, não é que está melindrado, mas é porque a gente tem que saber ver e ouvir com doçura, e é extremamente difícil mesmo, né? Em algumas situações, às vezes, com determinadas pessoas com as quais a gente já teve ali algum atrito, fica ainda mais difícil mesmo esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir de forma doce, né? Mas é o que se propõe também, para que a gente veja a situação de forma muito imparcial, porque a gente tem essa tendência de ir pessoalizando as coisas, as situações. Então, às vezes, muitas vezes, aquilo que a gente vê como uma realidade existente nem é a verdade, né? Então, que a gente possa ir questionando tudo isso para ver, será que, por eu já não ter conflitos ou atritos anteriores com essa pessoa, será que eu não estou, às vezes, intensificando isso? Será que ela realmente quis dizer isso? Será que eu não estou me enganando em relação a isso? Ou seja, não é fugir, mas é também entender que nem sempre a forma como a gente olha as coisas é a melhor, sabe? No entanto, isso não significa que devemos nos afastar de forma hostil e fria, ou viver alienados e impermeáveis aos problemas, ou deixar de nos importar com tudo o que aconteceu. Mas podemos viver mais tranquilos e menos transtornados para analisar e, por consequência, concluir que as situações e os acontecimentos que nos cercam são reflexos ou criações materializadas dos nossos pensamentos ou convicções. e que eu acho muito interessante porque é falar assim, olha, você não vai ficar frio, você não vai ficar distante das pessoas, você não vai entrar nessa conduta de que eu não me importo com nada. Não é isso. É tomar uma distância mesmo emocional para ver a realidade com melhores olhos e é o que ele diz ali, né? Como sempre, assim, responsabilização. Entender que aquelas pessoas, aqueles fatos, aquelas circunstâncias chegaram na nossa vida por um porquê também, né? Fruto do quê? Como ele diz ali, criações materializadas dos nossos pensamentos e convicções. Eu acho que quanto mais a gente entender isso, que a nossa vida, ela é um espelho daquilo que a gente pensa, de como a gente age na vida e que as pessoas que são trazidas e as situações também são muito condizentes com isso. Então, a gente vai tomar essa responsabilidade e falar assim, olha, eu vivi essa situação, me magoou, mas como é que eu posso fazer para que isso não me afete mais, para que eu tenha outras vivências, para que eu tenha outros pensamentos, para que eu não deixe isso se enraizar na minha vida e contaminar e ferir tudo. Porque é isso. Eventualmente, os atritos vão acontecer, ainda mais com quem está muito próximo, né? E que são as pessoas que a gente mais ama. Eventualmente, vão sim nos ferir. É tipo uma ilusão acreditar que as pessoas não vão nos machucar, né? Até porque a gente machuca também. E ao perceber isso, essa nossa imperfeição, o quanto muitas vezes a gente é mesmo essa pessoa que fere, é que a gente vai então também ter olhos mais bondosos quando fizerem isso conosco. E muitas vezes, né? Na maior parte das vezes, não é a nossa intenção consciente ferir ou machucar ninguém, mas eventualmente acontece, né? E é pensar, se é ainda, e que pena, né? É natural que a gente eventualmente crie isso, o outro também eventualmente vai fazer isso conosco e cabe a nós, né? Por nós mesmos, pelos outros e pelo mundo, não levar isso tão a sério, né? Acreditamos que ao fazer o proposto distanciamento psicológico, teremos sempre mais possibilidades para perceber o processo interno que há por trás de toda mágoa. Então, é interessante, né? Quando eu me distancio, é que então eu posso olhar internamente para aquela situação e perceber por que eu fiquei tão magoado? Por que o que essa pessoa me fez ou o que ela me falou me feriu tanto? E aí, a começar a entender também o porquê que a gente se fere ainda com essas pessoas, né? As palavras de Paulo de Tarso aos Efésios validam essa ideia. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E ele vem comentando que seria irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, admita mágoa, não viva com emoções recalcadas recalcadas, porque quem vive assim transita cotidianamente em constante irritabilidade, sem saber de onde veio, para onde vai e quanto tempo vai ficar. Então, que interessante, né? O irai-vos, mas não pecais. Ou seja, está tudo certo a gente se sentir ferido e magoado. No estágio evolutivo que a gente está, está tudo certo, né? Como diria Paulo. Irai-vos, mas não pequeis. Que é ok sentir a emoção, mas aí pecar a partir disso, ou seja, ferir o outro a partir dessa nossa mágoa, não reconhecer essa mágoa, aí já não, né? E é o que ele fala ali, quem não se permite sentir essa mágoa, quem não aceita que está vivendo, que está ferido, é o que ele fala ali, né? Vive em constante irritabilidade, sem saber para onde veio, para onde vai e quanto tempo vai ficar. Então, é interessante, porque às vezes a gente não processa que a gente se sentiu magoado, mas aquilo fica dentro de nós e tem consequências, mesmo inconscientes. Às vezes a gente fica num estado de irritabilidade e outra pessoa chega ou outras pessoas ou outras ocasiões acontecem, o que a gente faz? Despeja essa irritabilidade em outras pessoas ou em outras situações que não tem nada a ver com isso também. Mas por quê? Porque não olhou lá atrás que, poxa, eu estava ferido com essa pessoa, eu estava magoado com ela e por isso depois continuei com essa irritação, seja com ela, mas às vezes com tantas outras pessoas que nada tem a ver, né? Ou seja, é interessante sim que a gente aceite que a gente é imperfeito, que ainda se sente magoado, que ainda se sente ferido, até para que a gente não fique despejando isso, seja na pessoa ou nos outros, né? Ok, fica irado. Agora, pecar por conta disso, ou seja, revidar essa ira, revidar essa mágoa, aí já não, né? Aí não é esse o caminho. Por o sol sobre a vossa ira significa não intensificar, não reavivar fatos doloridos, não transportá-los do passado para o presente. Achei tão bonito isso. Pôr o sol sobre a vossa ira, que é como se fosse assim, iluminar, ilumina a vossa ira, mas ilumina a vossa ira, que é como se fosse esse sol que está acima de nós, é, coloca esse olhar mais transcendente para a vossa ira, né? É interessante pensar isso, ou seja, não coloca no quarto escuro, não coloca o de baixo do tapete, não coloca no escuro, clareia isso, clareia a vossa ira, ilumina, para que você entenda que ela está aí, mas também para que você entenda que existem muitas coisas além disso, né? Há coisas muito superiores, e é o que ele falou ali, né? Não intensificar, não reavivar os fatos doloridos, não transportá-los do passado para o presente. Então, muitas vezes, a gente tem essa mágoa ali guardadinha, e é como se a gente guardasse mesmo num potinho e eventualmente abrisse aquilo, né? Que já está ali como se fosse um lixinho mesmo, já está contaminado, mas quanto mais tempo a gente guarda, mais aquilo contamina o ambiente. E, eventualmente, nós, pela nossa própria vontade, ficamos ali abrindo aquilo, né? Às vezes inconsciente, mas muitas vezes conscientemente. Então, falando sobre o mesmo problema, falando sobre o mesmo conflito, revivendo isso, ou seja, trazendo do passado para o presente o tempo todo. Então, é como se a gente guardasse esse lixinho num potinho e ficasse o tempo todo abrindo aquilo que está muito mal cheiroso, né? Que está realmente com um cheiro muito ruim, mas que a gente, de algum modo, permanece com aquilo, revivendo aquilo, intensificando aquilo. E é como se diz, tudo aquilo que a gente foca vai crescendo, né? Então, é uma coisa pequenininha. Se a gente reaviva isso, se a gente intensifica isso todos os dias, vira uma coisa muito grande, né? Então, coloca o sol, ilumina. Ilumina essa sua mágoa, essa emoção nesse primeiro momento assim, mais ruim, né? Coloca a luz aí. Não se magoar é impossível, mas perpetuar ou ignorar o fato desagradável pode ser comparado ao comportamento do escorpião, que quando é enraivecido, inocula veneno em si mesmo com o próprio ferrão. Então, ele sempre fala do caminho do meio, né? Que eu acho também muito interessante, que é, olha, não perpetua isso, ou seja, não fica intensificando, não fica reavivando isso, mas também não ignora, porque senão é como se fosse um escorpião que fica introjetando em si mesmo, o próprio veneno. Então, se contaminando, né? Como desse lixinho que às vezes a gente guarda no potinho e fica cheirando. Abre eventualmente, sente tudo aquilo, né? Resente tudo aquilo e permanece. Guarda de novo para depois abrir novamente, se contaminar de novo. Então, né? Um escorpião que fica aí se ferindo, ferindo a si próprio. Perdoar não significa apenas esquecer as mágoas ou mesmo fechar os olhos para as ofensas alheias. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Eu acho isso muito bonito, porque é perceber que a gente é imperfeito mesmo, que para a gente ainda agir corretamente ainda é um exercício muito hercúleo mesmo de mudança, né? De pensamento, de mudança de mentalidade e que, portanto, para o outro também é. Então, perdoar é exatamente isso, é perceber e aceitar a nossa parte imperfeita, a nossa parte que a gente ainda não consegue fazer melhor, mesmo querendo fazer isso profundamente, é perceber os nossos erros e aí sim, compreender que o mesmo acontece com o outro. Então, perdoar se torna um pouco mais fácil por a gente perceber que a gente ainda é muito imperfeito, que a gente ainda tem muita coisa a melhorar e, consequentemente, o outro também, né? Então, gente, esse é o recadinho de hoje, espero que tenha sido de utilidade para vocês e que a gente não permita que essas más águas, né? Que essas mágoas, que essa água estagnada fica aí dentro de nós, né? Nos contaminando como esse escorpião que finge, às vezes, que não viu, que não aconteceu ou mesmo que fica sempre falando, né? Destilando esse veneno que está se ferindo, né? E, consequentemente, ferindo os outros. Porque é aquilo que a gente diz também, quando a gente está ferido, eventualmente, a gente vê feridas no mundo, vê o mundo mais hostil, vê o mundo, às vezes, como se estivesse quase atrás de nós, né? Fica ali muito na defensiva ou, então, muito sensível. Na verdade, não é isso que a vida espera da gente, né? E sim que a gente dê o nosso melhor. Então, é isso, gente. Uma boa quarta-feira para todo mundo e até a semana que vem. Se Deus nos permitir. Até logo.